Olá, meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, aposentadoria por idade rural, é isso que nós vamos conhecer nesse vídeo. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Gente, a grande crítica que se faz à aposentadoria do trabalhador rural é o seguinte. Olha, Giovanni, está certo, isso é uma injustiça. Eles não recolhem contribuição, então não deve ter aposentadoria. E é isso que está acabando com a nossa aposentadoria, com o sistema previdenciário. É isso que causa o rombo, o déficit da Previdência. Isso é o que eu entendia também, porque eu ficava preso ao noticiário das 8, ou então ao que o governo falava. Gente, se é o fato do trabalhador rural não recolher contribuição que causa o rombo da Previdência, tudo bem. Mas você sabia que o militar também não recolhe a Previdência? Isso mesmo, o almirante, o brigadeiro, o general, eles vão para a reforma integral recebendo tudo sem nunca ter recolhido uma contribuição. Inclusive, o nosso presidente é reformado, ok? E já vai se aposentar como político também, ou seja, duas aposentadorias, e nunca recolheu uma contribuição como militar e recebe a contribuição, recebe a reforma dele. A grande questão aqui, gente, olha como isso é absurdo. Então, o pesado, você acha que é quem ganha um salário mínimo ou quem ganha 35 mil? E, ah, Giovanni, tem sim, me prova que não tem contribuição, tem sistema previdenciário, não tem sistema previdenciário, gente. Tanto é que quando você vai se aposentar, você pode averbar o tempo o quê? De serviço militar, não precisa pegar e fazer a portabilidade das contribuições, porque não existe. E quando eles falam em reforma da Previdência, incluindo os militares, para os militares não é reforma, vai se criar um sistema previdenciário militar, porque não existe. É isso mesmo. Por que eu comecei o vídeo criando esse paralelo? Para a gente tirar esse peso de cima do trabalhador rural. Se você não sabe, pode pesquisar aí. Ah, o regime de economia familiar é responsável por 80% de todos os alimentos que chegam na nossa mesa. Então, pense bem. Ah, Giovanni, mas mesmo assim, recebe um salário mínimo e não tem contribuição. Gente, o LOAS é isso. É para a gente ir de baixa renda, que não contribuiu e precisa de alguma ajuda social. Então, nada mais é, só mudou o nome. Mas a lógica é a mesma, sabe? Pense bem nisso, tá bom? Vamos lá, gente. A fundamentação aqui é basicamente igual à aposentadoria por idade. Artigo 201, parágrafo 7º, fala que da aposentadoria por idade, 65 homens e 60 mulheres, e que vai ser reduzido 5 anos para homem e para mulher, no caso de aposentadoria rural, por idade, trabalhador rural. Vamos lá, gente. Gente, o fato gerador. Ah, a fundamentação legal também tem lá na 8.213, parágrafo 1º, que fala da redução de 5 anos para um homem e 5 anos para mulher. Então, na aposentadoria por idade rural, a mulher se aposenta com 55 anos e o homem com 60 anos. Fato gerador, gente, ter concomitantemente, junto, 55 anos, 60 e 15 anos de trabalho em regime de economia familiar. É isso mesmo. Lá no artigo 11, inciso 7º, define alguns exemplos, aquilo ali é um rol exemplificativo, de trabalhadores rurais, como pescador artesanal, extrativista, seringueiro, o próprio produtor rural em regime de economia familiar. Vamos entender o que significa regime de economia familiar. 48, parágrafo 2º, olha o que diz. Artigo 11, parágrafo 1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Ok? Giovanni, o que aconteceu? Negaram um monte. Por quê? Porque tem membros da família trabalhando no centro e volta para casa, então ele não pode receber. Por quê? Porque a família toda não está trabalhando no campo. Súmula 41 da TNU, olha o que ela diz. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisado. Condição que deve ser analisada no caso concreto. Dispensa, gente, a carência. Se você atingir os 15 anos com comitantes ou intercalados e a idade, você vai poder, sim, se aposentar por idade, aposentadoria por idade do trabalhador rural. Então, gente, há a possibilidade, sim, de você contar o tempo ali, vamos supor, 10 anos lá atrás você trabalhou como trabalhador rural. 5 anos você passou na zona urbana e depois mais 5 você retornou e trabalhou. Você vai, sim, poder se aposentar pegando esse período intercalado, certo? Súmula 24, leia comigo. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei nº 8.213, de 91, sem recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para concessão de benefício previdenciário, exceto para efeitos de carência. Então, aquele tempo lá anterior a 91 é regra de transição, pode ser utilizado, só não pode ser utilizado como tempo de carência. Vamos lá, gente, súmula 46 da TNU. O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada num caso concreto. Olha como essa questão é tão judicializada, mas o tempo todo aqui, analisada num caso concreto, provas. Então, é assim, gente, trabalhador rural luta muito para conseguir sua aposentadoria. Vamos lá, gente. Prova. Como é que ele prova que ele foi trabalhador rural? Vamos lá, gente. Tudo simulado também. Súmula 6 da TNU. A certidão de casamento, ou outro documento idôneo, que evidencie a condição de trabalhador rural do conje, constitui início razoável de prova material da atividade rurícula. Súmula 14 da TNU. Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Então, às vezes, o período todo. Não, pode ser intercalado. Três anos atrás, dez anos atrás, sete anos atrás, deixando buracos ali, já é prova razoável. Súmula 14 da TNU. Súmula 34 da TNU. Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos aprovar. O que quer dizer isso aqui, gente? Vamos lá. Você quer provar tempo rural. Se você tiver documentos daquela época lá, você pode provar. O que você não pode é ir lá agora e tentar pegar documentos de hoje e declarações, dizendo que você trabalhou lá atrás. Não, os documentos têm que ser contemporâneos ao tempo que o senhor quer provar. Vamos lá. Súmula 149 agora do STJ. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícula para efeito de obtenção do benefício previdenciário. Só testemunha e não rola. Não vai conseguir. Gente, o rol aqui do 106 demonstra alguns documentos que podem provar essa atividade rurícula. 106 da 8.213. Mas não é rol taxativo, é exemplificativo. Ele fala aqui, por exemplo, contrato individual de trabalho, carteira de trabalho, contrato de arrendamento mercantil. O terceiro, gente, falava da declaração de sindicato revogado. E a gente vê, não, mas é mole provar, porque pega a declaração de sindicato. Gente, está revogado aqui. A gente viu aqui também, na súmula 34 da TNU, que precisa de provas contemporâneas à época dos fatos aprovar. Está vendo? Isso é apenas disse e me disse. E é para quê? Para diminuir, enfraquecer e tirar a atenção de quem realmente precisa. Penso a previdência militar, meu amigo. Ninguém recolhe lá, não. Ninguém recolhe. Quem paga sou eu e você. Vamos lá. Declaração, né, da fortalecimento da agricultura familiar. Também a declaração, bloco de notas rurais, notas fiscais de entrada de produtos. E até, tem até a licença lá, a otorga do INCRA. Vamos lá, gente. Olha, perda da qualidade de segurado. Gente, não perde a qualidade de segurado se ele completar a idade, o tempo de contribuição ou o período trabalhado na atividade rural em regime de economia familiar. Lei 10666 de 2003, artigo 3º, parágrafo 1º. A gente já viu isso em aposentadoria por idade. Gente, aposentadoria é híbrida. Nada mais é você pegar o tempo rural e o tempo de contribuição que você teve. Na atividade urbana, por exemplo, ou não. Você pode recolher para o INSS mesmo estando lá. Vamos supor que você se tornou um grande fazendeiro. Você começou a recolher como contribuinte individual ou até como empresário. E aí, quando você chega na idade de se aposentar, você quer utilizar aquele tempo de trabalhador rural. Você vai poder utilizar. E você fala, ah, Giovanni, mas aí é mole. Tá vendo? Tá vendo como ele pode se aposentar ainda utilizando aquele tempo? Tudo bem, mas todo aquele tempo de trabalhador rural na aposentadoria híbrida não conta como tempo de contribuição, não conta como para cálculo da aposentadoria. Ele só conta como tempo, mas não entra no cálculo. Entendeu? Vamos ler artigo 48, parágrafo 3º. Os trabalhadores jurais, que tratam o artigo 1º, desse artigo, tal, tal, tal. Aí coloca lá no final, olha só. Farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. Ou seja, a mesma idade da aposentadoria para o trabalhador urbano. E aí, o tempo, isso é interessante, o tempo que ele trabalhou como rural não vai ser utilizado para cálculo do benefício, apenas o tempo de contribuição. Vamos lá, gente. Tempo remoto. Eu tô suando aqui. Esse aqui é tenso, né? Porque vai mexer demais a reforma nesse, viu? Vamos lá, gente. Reconhecimento de tempo rural remoto. Isso é uma tese que se utiliza. O NSS negava muito, porque dizia o seguinte, que o reconhecimento do tempo só pode ser aquele imediato à data do requerimento. Aquele ali da data do requerimento. O STJ falou o seguinte, não, não é. Olha aí, olha o que diz. O STJ decidiu que a aposentadoria por idade híbrida poderá ser concedida também ao trabalhador urbano, que no momento do requerimento ostente essa qualidade. Eu desejo computar o período pretérito de carência na condição de trabalhador rural. Assim, atualmente, não importa se a última atividade é urbana ou rural. Olha o precedente aí do STJ, gente. Vamos lá, gente. Reconhecimento do tempo rural para o serviço público. Meu amigo, você só vai conseguir reconhecer esse tempo para cálculo lá da sua aposentadoria por tempo rural se você recolher o tempo relacionado ao tempo rural. Você vai ter que fazer o recolhimento das contribuições, ok? Data do início do benefício. A data do início do benefício é a data do requerimento. Só é diferente para empregado e empregado doméstico. Para o restante é requerimento. Na questão de processo judicial, na data da citação válida ou na data do requerimento que foi negado, o requerimento administrativo que foi negado. Gente, valor do benefício, gente. Olha só. Temos duas aqui. Aposentadoria por idade. Se é aposentadoria por idade rural, é um salário mínimo, ok? Como eu falei até no início lá, fazendo um comparativo entre o trabalhador rural e o militar. Um salário mínimo. Ponto final. Se a aposentadoria for híbrida, a gente segue a regra da aposentadoria por idade, do artigo 50 da 8.213. Como é que se faz? Se calcula, pega 70% do seu salário de benefício. Vai computar só as contribuições. E um ano, 1%, para cada grupo de 12 meses de contribuição. Ou seja, aquele tempo rural não será computado para o cálculo do benefício. Apenas as contribuições que foram pagas. Entendeu? E se aplica o fator previdenciário, se for o melhor para o segurado. Só se aplica se melhorar o benefício. Ok, gente? Vamos lá. Súmula 76 da TNU. Olha o que ela diz. A averbação de tempo de serviço rural não contributivo não permite majorar o coeficiente do cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade. Olha aí. Está vendo? Súmula 76. Foi o que a gente conversou. Ou seja, o tempo não contributivo não aumenta o coeficiente, não aumenta o salário de benefício, gente. Você tem certeza que realmente o nosso problema é a aposentadoria rural? Nosso problema é o sistema previdenciário militar, o sistema previdenciário do político. Esse é o problema. Agora, esse aqui é o nosso problema? Pense bem, reflita sobre isso. Vamos lá, gente. Súmula 10. Olha. A Súmula 10 a gente já falou, já conversei com vocês. Ah, Giovanni, eu posso acumular pensão por morte de trabalhador rural com aposentadoria por invalidez? Olha o que diz, gente. A Súmula 36 da TNU. Não há vedação legal à acumulação de pensão por morte de trabalhador rural com benefício de aposentadoria por invalidez, por apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos. Então, a senhorinha ali estava recebendo pensão por morte de aposentadoria rural, de trabalhador rural, e ficou inválida, aposentadoria por invalidez. A Súmula 36 fala o seguinte, que ela pode acumular sim. Não há vedação legal. Por último, gente, finalzinho já, olha. Menor de 12 anos e de 14 anos. Súmula 5. Olha o que diz a Súmula 5 da TNU. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei nº 8.213 de 91, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários. Gente, prestação até esses jovens de 12 a 14 anos podem ter reconhecimento da sua atividade. Isso não é uma surpresa para a gente. A gente viu isso quando conversamos sobre segurados e dependentes. Há situações onde crianças de 12 anos já têm direito ao benefício previdenciário. Então, gente, olha aí, matamos tudo sobre aposentadoria por idade. Gente, não vamos estigmatizar o que é mais precioso para a gente que é a nossa terra, a nossa, o nosso povo. Viemos de lá. Quantos aqui não gostam ainda para o hotel fazenda, nas férias e cortiço? Gente, eu não estou querendo apenas dizer, ah, não, olha, o povo rural, não estou querendo colocá-los como corretadinhos. Não, gente, eles nem precisam disso, tá? Por mim, eu estaria lá também. Mas é uma questão de seguinte, utilizarem eles como boi de piranha, sabe? Então, assim, eles não são culpados por isso, gente, são responsáveis por 80% de toda a comida que chega na nossa mesa. Reflita sobre isso, espero ter ajudado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.